Música Cadê Liz? 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 Azô! Azô, mami! Liz? Cadê Liz? Azô! Ai, meu amor! Mamãe tá aqui! Vem cá! Você quer água? Você quer água, é? Bom dia, meu amor! Você quer água, é? Hein? Mama! Você ama? Eu também te amo, viu? Muito! Tá bom, vou te pegar! Quero agradecer também ao pessoal do Martagão, mandou aqui um agradecimento pra mim, eles sempre são super carinhosos e atenciosos comigo, mandam sempre uns mimos, muito obrigada, que linda essa bolinha de Natal! Ai, bota na árvore, obrigada, viu? Tamo junto sempre, que precisar de mim estarei sempre aqui! Sim, mami já treinou e mami já tá o quê? Maquiada, descabelo pronto, para começar as gravações do dia! Simbora! Pronto, última aula da noite, aula de letramento racial, uma horinha e meia de aula, maravilhosa agora, dava um banho, milica, tá aprontando, né gente? Bora tomar um banho, bora tomar um banho! E aí, galerinha? Gente, tava assumida que eu tava fazendo aula, e agora às seis horas eu tenho outra aula, então normalmente dia de segunda eu coloco minhas aulas, entendeu? E aí fica uma aula atrás da outra, é tipo uma hora e meia, duas horas de aula, uma corrida da outra, por isso que eu dou uma sumidinha por aqui, mas, estou por aqui! Quero agradecer também ao pessoal do Martagão, mandou aqui um agradecimento pra mim, eles sempre são super carinhosos e atenciosos comigo, mandam sempre uns mimos, muito obrigada, que linda essa bolinha de Natal! Ai, bota na árvore, obrigada, viu? Tamo junto sempre, que precisar de mim estarei sempre aqui! Gente, olha que coisa linda, Dani Góes arrasa no jeans, galera! Ela já faz vários, vários short jeans pra mim, mandou essas novidades, olha isso, que coisa linda, olha isso também! A galera aí pra fazer carnaval, ela mandou pra Lilica, tal mãe, tal filha, tá dizendo, tal mãe, tal filha! Obrigada, viu Dani, obrigada mesmo sempre, amei, 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 parabéns, meu amor! E aí, galera, estou aqui no jantar, arroz, não, 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 é só além, macarrão, com molho dos tomates, franguinho, batata, farofa e ketchup! Jeta! Perfeitão, assim, antes de dormir, né, que, ó, só carro! Eu estou com uma fome ultimamente, que sério, se eu não tivesse um plano, eu ia achar que eu estava grávida, gente, Porque tô com muita fome, muito sono Dou nos peitos Mas eu acho que é só minha TPM que tá chegando mesmo E com muita vontade de comer doce Peraí que eu vou falar do outro assunto Então, gente, hoje, como eu falei, foi dia de aprendizado A gente fez minha aula com o Pathy Que a gente faz uma preparação mesmo De Lore com uma atriz, de Lore com uma apresentadora Preparação de corpo É muito massa, muito legal E também teve a minha aula com a Anitta Machado Que a gente tá fazendo sobre letramento racial Tá sendo muito, muito importante pra mim Enfim, eu tenho alguns filmes pra assistir Só que, qual é a questão? Eu tô tão cansada ultimamente Que quando eu começo a assistir um filme, gente Dá cinco minutos e eu durmo Eu já era ruim de filme, mas ultimamente eu tô muito, muito ruim E aí o que é que eu estou feliz? Que são oito e pouca da noite E eu já finalizei o meu dia, minhas coisas de trabalho E provavelmente eu consigo assistir os dois filmes Que eu preciso para estudar Tomara que dê certo Rezem aí